Olá, eu me chamo Celton de Luca e vamos estar falando na aula de hoje sobre quem foi Aristóteles e vários pontos importantes da sua linha de pensamento. Primeiramente, vamos situar quem foi Aristóteles. Aristóteles foi um dos grandes filósofos gregos. Ele vive de 384 a 322 anos antes de Cristo, na cidade de Estagir. Aristóteles, ele se preocupa mais no sentido empírico das coisas, nas coisas nas quais nós podemos sentir, nas coisas que vemos, tocamos, ouvimos e até falamos. Como primeiro ponto da filosofia aristotélica, nós temos a declaração que não existem ideias inatas. Segundo Aristóteles, primeiro nós observamos, vemos, tocamos algo e logo em seguida nós criamos uma ideia do que seja aqui. Sintetizando esse ponto, tudo que existe no nosso consciente é reflexo da natureza que nos cerca. Segundo ponto, muito importante também da filosofia aristotélica, a diferença entre substância e forma. A substância seria a matéria e a forma seria a transformação dessa matéria. Um exemplo claro é um ovo de uma galinha, ou um ovo propriamente dito. O ovo seria a substância, mas de um ovo, claro não do mesmo ovo, óbvio. Nós podemos ter uma galinha, uma cobra, um jacaré, um crocodilo, entre outros e outros animais que vem da procedência de ovos. Então fica bem claro essa forma de observar a diferença entre substância e forma. Terceiro ponto a ser tratado é o propósito das causas. O que seria o propósito das causas? Vamos usar um exemplo. Por que chove? Nós sabemos que a água evapora, sobe na forma de vapor d'água, se condensa lá em cima, formando as nuvens carregadas, que venham a se precipitar em forma de água devido à gravidade. Isso é uma explicação totalmente científica, já comprovada. Aristóteles dividiria isso em três causas. Causa substancial, causa atuante e a causa formal. Causa substancial seria a umidade, a água. A causa atuante seria o resfriamento dessa água nas nuvens. E a causa formal seria a precipitação dessa água. Mas no final de tudo, Aristóteles diria que choveu porque nós seres humanos, os animais e as plantas precisam de água para sobreviver. Isso seria o propósito da causa. E ele encerra com uma proposição. Existe uma intenção para tudo que ocorre na natureza. Outro ponto importante também é que ele nos dá os conceitos, ele lança a base para o que nós viríamos a desenvolver como lógica. O que seria a lógica segundo Aristóteles? Aristóteles vai começar a organizar a natureza em grupos e classificar os seres e as coisas em determinadas categorias, de forma a organizar todo o universo no qual ele estava inserido, de forma também a facilitar o estudo, a catalogação de todos esses elementos. O ponto dessa lógica nós temos o silogismo, que seria a união de uma proposição maior, uma proposição menor e uma conclusão. Um exemplo de silogismo bem clássico, vamos dizer, Celton, que sou eu, é um ser humano. Todo ser humano é mortal. Logo, Celton é mortal. Isso é um exemplo clássico de silogismo. Claro, nós podemos encontrar muitos outros exemplos. Ética. A ética, que vem do grego etos, que significa modo de ser, também vai ser desenvolvida por Aristóteles. Ele diz que o homem só é feliz se ele consegue utilizar todas as suas capacidades e possibilidades. E ele diz mais, o homem, ele só vai alcançar a felicidade se ele conseguir viver de forma harmônica, equilibrada, vivendo de forma comedida. E para encerrar, a gente também deve falar de como Aristóteles enxergava a política. Uma citação muito famosa dele é que ele diz, o homem é um animal político, ou um ser político, como preferir. E como, por que ele dizia isso? Porque o homem, para que ele seja homem, de fato, homem completo, ele deve viver em sociedade, mas ele também vai além. Ele diz o seguinte, que a família, os nossos amigos, a nossa casa, ela vai suprir a nossa necessidade como ser humano, como ser incluído numa sociedade. E ele nos dá três opções em que o Estado poderia se organizar. A primeira, a monarquia. Mas ele também, ele coloca tipo um asteriscozinho lá embaixo. Evitar que essa monarquia chegue a um ponto de tirania. Forma número dois, aristocracia. Um grupo seleto de pessoas ricas ou uma forma de elite deveria governar. Terceiro ponto, democracia. A democracia, segundo Aristóteles, ela vai ser vista como uma forma em que o povo vai poder governar, de forma a exprimir suas opiniões, seus pontos de vista. Bem, foi isso. Essa é uma breve vista sobre o pensamento aristotélico e aguardo você na próxima aula.